Hoje Lenço preto, branco e colorado E o verso do velho gaiteiro Lenço preto, branco e colorado E o verso do velho gaiteiro Meu verso gigante de campos novos Grande celeiro da nossa nação Se estou distante eu sinto saudade Deste meu pedacinho do lixão Se estou distante eu sinto saudade Deste meu pedacinho do lixão Você tem de pior a bande morada Lá todos dançam e não perdem o compasso E a famosa cancha iluminada Tem gineteada e me tiram os delas E a famosa cancha iluminada Tem gineteada e me tiram os delas E através desta música vai um abraço ao grande internacionalista Francisco Moraes Este amigo Aqui a gente vê mil maravilhas E por aqui vive o meu coração Aqui a gente vê mil maravilhas E com vocês deixo meu coração E nessa música vai um abraço ao meu coração Obrigado.